Eu quero ver a animação, hein, minha gente? Tá no ar o Te Peguei pra incendiar a sua TV com quem? Comigo, Iris Stefanelli. Que chique ver meu nome aqui embaixo. Iris Stefanelli e os atores mais aloprados do planeta. Vai aí uma pegadinha bem quentinha saindo do forno. O que será que temos hoje, hein, diretor? Bomba, né? Roda.